Música Ora rapaziada, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje vou falar um bocadinho, dar aqui umas dicasinhas de... É para algumas maneiras de se poupar dinheiro em combustível. Dentro daquilo que é possível, ok? Não esperem milagres. E vou falar de algumas das promoções que há, mais ou menos vantajosas. Mas vou falar daquelas que eu costumo utilizar mais. E portanto pode ser que haja algumas que vocês não conheçam e que ainda vos ajudem a poupar uns trocadinhos. Eu pensei aqui um bocado na maneira de como é que havia de fazer este vídeo. Porque falar dos preços dos combustíveis, sem referir a componente dos impostos e a componente política, é complicado. Mas eu também não gosto de gerar polémicas e se lê umas nos vídeos e redes sociais e fins. Aliás, eu evito ao máximo de discutir política. Portanto, e para colocarmos essa questão dos impostos de lado, e vocês sabem tão bem quanto eu, 60 e tal por cento do valor do combustível é impostos. E não soube sequer ninguém dos vários governos a baixar isto. Vou-vos deixar com uma analogia relativamente a este assunto. Se vos derem para comer, todos os dias, uma refeição arroz, a outra batata, no dia a seguir, arroz, batatas, arroz, batatas, arroz, batatas, vocês ao final de uma semana, ou duas, já estão fartos de comer arroz e batatas, não é? Então porquê que andamos desde 1970 e troco a passo, a escolher sempre arroz e batatas de cada vez que vamos votar? Há 25, salvo erro, eu contei no último boletim de voto das eleições europeias, há 25 partidos, pelo menos os que concorreram às europeias. Será que no meio destes 25 partidos, não há nenhum que consiga oferecer uma alternativa melhor àquilo que temos agora? E até senão não é preciso ser um partido de governação. Nós temos visto o exemplo daquilo que tem feito, concorde-se ou não com as medidas do PAN e só eleger um deputado. Portanto, será que nestes 25 partidos não há ninguém com um caderno eleitoral que justifique que muitas das pessoas que estão desse lado, que vão votar, e que se mude um bocadinho esta conversa do arroz e das batatas? E atenção, eu não estou a falar só pelos dois partidos que nos têm governado, a grande maioria da Assembleia, aquilo continua a ser a mesma conversa de velhos chalupas há mais de não sei quantos anos. E depois, há o outro grande problema, que é a abstenção. Malta, e eu vou continuar na mesma analogia do arroz e das batatas. Quem não vai votar, não tem direito sequer a escolher entre arroz e batatas. Como mesmo os restos que os outros escolhem. Porque há muita volta... Eu, pessoalmente, continuo a acreditar no voto e no voto como... Pá, posso estar errado. Mas no voto como maneira de mudar a coisa. E a malta que se abstenha, pá, porque dá bola, porque está há bom tempo para ir para a praia, pá, vocês estão a prejudicar e muito aquilo que poderia ser uma mudança, mudança, ou deveria ser uma mudança no sistema. E por isso é que nós vamos continuando a comer arroz e batatas todos os dias e a queixar-nos que as coisas estão mal. Por isso, e para arrematar aqui a componente política, pá, vou tentar ser o mais politicamente correto possível e deixar só aqui um incentivo ao voto em consciência nas próximas eleições. Porque se nós queremos que a coisa mude, se nós queremos que seja sempre o condutor ou sempre quem trabalha a arcar com os descontos, especialmente os condutores, quem tem carro hoje em dia extremamente subcarregado em tudo e mais alguma coisa, a gente paga portagens, a gente paga impostos de combustível altíssimos, pagamos impostos quando compramos carro, pagamos impostos para andar todos os anos. Portanto, se nós queremos mudar isso, felizmente ou infelizmente, eu acho que a única alternativa é mesmo o voto. E eu acredito que no meio de tanto partido que nós temos em Portugal, deve haver, e espero, ou continuo a ter esperança, que haja um ou outro, é pá, que tenha propostas em condições para mudar isto. Ok? Portanto, esta foi a melhor maneira que eu arranjei para rematar a componente política deste vídeo e rapidamente. Malta, andamos há não sei quantos anos a comer arroz e batatas. E isto já enjouou um bocado. Se calhar temos que procurar a mudança. Mas temos que ser todos. Não pode ser uns a ir votar e os outros a ir ver o futebol ou ir para a praia. Passam 10 minutos a ir votar. Não se perde nada. Bom, a componente política está arrumada e eu juro que tentei ser o mais correto possível, o mais politicamente correto possível. Desculpem se ofendi alguém. Agora vamos passar ao conteúdo verdadeiramente interessante. Ora bem, Então, para poupar a gota, eu já há uns anitos atrás que comecei a... É pá, eu nunca vou pôr combustível se... e pagar o valor total. Eu uso sempre... tento ter sempre uma forma de desconto no combustível. Seja através dos cartões de parceria, seja através de alguns talões que eu veja que valem mais a pena ou não. E é precisamente isso que eu vou mostrar aqui hoje. E vou... Vou mostrar mais pela perspectiva que eu uso, ok? Eu posso não dar as promoções, os cartões de promoção todos, mas vou dar alguns daqueles que eu uso mais e vou deixar aqui por baixo, na descrição do vídeo, os links onde vocês os podem pedir, ok? Portanto, vou começar por um que eu... Ah, isto, eu não ando com isto tudo na carteira, entenda-se. Eu arranjei uma carteirinha pequenininha que anda no carro, sempre que chego à bomba que tenho que abastecer. Para já, normalmente, vou quase sempre às mesmas bombas. Mas, quando preciso abastecer, se chega uma bomba que não estava nos meus planos, vou à carteirinha, vou buscar o cartão, atesto, uso fruto, desconto e venho no número. Vamos então começar. Vou começar então pela Galp, que é das que eu uso provavelmente mais, muito em boa parte, por causa deste cartãozinho. Este cartãozinho é o Galp+, é pedido ao abrigo de uma parceria entre a Dacia e... Aliás, eu queria-vos dar os valores certos. Dacia e Galp. Este cartão é pedido ao abrigo de uma parceria entre a Dacia e a Galp para quem utiliza... Bom, aqui está. Ora bem, como eu estava a dizer, e isto é para tentar dar os valores mais corretinhos, para quem utiliza então um... quem tem um Dacia à GPL pode pedir este cartão. Este cartão dá e, atenção, é o tipo de cartões que eu mais gosto, é chegar, passar o cartão, ter o desconto e vamos embora. Para quem utilizar o GPL tem então 7 cêntimos de desconto por litro, em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros, se o consumo do mês anterior for superior a 50 litros. Portanto, isto, 7 cêntimos, se vocês forem lá colocar, por exemplo, neste mês, vão lá, atestam duas vezes, o depósito no mês a seguir tem 7 cêntimos. Se colocarem só o depósito de GPL mais de 20 litros de GPL tem 6 cêntimos por litro, se colocarem menos de 20 litros tem 4 cêntimos por litro. Depois, na gasolina e no gasóleo também têm desconto, têm 5 cêntimos por litro em abastecimentos superiores a 20 litros ou 4 cêntimos por litro em todos os outros. Portanto, este cartãozinho pode ser pedido ao brigo de uma parceria com a Dacia, Dacia e mais volto para quem utiliza GPL. Tens o link aqui por baixo para o despedir. É talvez o cartão de parcerias, vamos chamar assim que eu mais uso, para ter desconto. E isto porquê? Porque, com este cartão, se vocês forem sempre pagá-lo, com este cartão, normalmente fica mais barato ir colocar GPL a Galp do que ir colocar o Jumbo, por exemplo. Passando ao próximo, já sabes, se quiserem pedir, têm o link aqui por baixo na descrição do vídeo. Próximo que eu costumo utilizar bastante também, cartãozinho do Continente. Talões do Continente, vais à Galp, utilizes desconto. Epá, sou sincero, já utilizei mais o cartão do Continente porque eu não gosto de andar às voltas, cartões para um lado, talões para o outro, mas às vezes lá aparece um cartão ao outro de um talão, aliás. 10 cêntimos, 15 cêntimos de desconto no GPL, sabe lindamente. Ok? Tudo bem que tenho que pagar no Continente, tenho que pagar na Galp, e só depois é que fica o dinheiro no cartão para ir gastar depois ao Continente. É uma verdade. E se for para 10 cêntimos ou 14 cêntimos, ainda lá vão. E ultimamente não tenho utilizado porque os talões do Continente andam de uma cagada que só dão para Evologic. E Evologic, como não há GPL Evologic, eu também não mento. Malta do Continente, se virem isso, esqueçam lá o Evologic. Siga! Vamos embora. Próximo cartão. E poupa mais do PIN 12. Este também está na mesma base do cartão do Continente. Vocês vão ao PIN 12, fazem compras, vão descontar a Galp. Aqui podem ter descontos, eu queria ver se descobri aqui a tabela, do Poupa Mais, nos combustíveis, vantagens... Ah! Está aqui. Tipos de descontos que vocês podem utilizar, inferior a 24 euros de combustível, podem descontar no máximo 5 euros, e por aí em diante. É pá, eles dizem que isto vai até aos 20 cêntimos por litro. Se vocês colocarem 40 litros de combustível, tiverem 8 euros no cartão Poupa Mais, dá-vos então o desconto de 20 cêntimos por litro. Portanto, funciona na mesma base do Continente, para um lado e para o outro. não me agrada muito, mas como às vezes eu acho que compras o Pingo Doce e gosto do combustível da BP, acabo por aproveitar. Link por baixo na descrição se quiserem pedir, ok? Ainda na BP, tenho aqui mais dois, a licença desportiva para quem faz campismo, para quem não sabe, esta licençazinha dá-vos também 10 cêntimos por litro, aliás, não, 6 cêntimos, 6 ou 8 cêntimos por litro de desconto nos combustíveis da BP e podem aproveitar os pontos acumulados aqui no Poupa Mais para renovar a licença desportiva todos os anos. Por isso, para quem fizer campismo, não se esqueçam que têm esta promoção associada, não é muito falada, mas vale a pena e, portanto, vocês podem aproveitar para renovar a licença com os pontos e depois podem usufruir o desconto. Outra das promoções da BP, portanto, ainda na BP, o cartãozinho do ACP. Atenção, que aqui é preciso pagar a mensalidade do ACP, o ACP tem outros serviços, pá, eu acho uma mais-valia, quem está desse lado pode achar ou não, eu acho uma mais-valia, se quiserem que um dia destes faça um vídeo explicar os prós e os contras de ser sócio do ACP, bota aí nos comentários, que eu não tenho qualquer problema de fazer, mas pronto, o cartão do ACP dá desconto direto, aqueles descontos que eu gosto é passar o cartão, 6 cêntimos por litro todos os dias, 10 cêntimos, dias 10, 20 e 30, compensa bastante. Só não gosto na BP, e vou ser sincero, é o pouco número de postos de GPL que nós temos neste momento. Eu em Lisboa, por exemplo, só conheço dois postos de GPL, que é do aeroporto, está sempre um caos, e é do estádio de Alvalade, ali, pá, estádio de Alvalade, início da calçada de Carris, são os únicos dois postos de GPL que conhecem em Lisboa, portanto, a malta da GPL, a malta da BP, aliás, vocês têm boas promoções, mas vejam lá, se põem mais postos de GPL, que faz falta. Mas pronto, de qualquer das maneiras, 10 cêntimos por litro nos dias 10, 20 e 30, pá, nós vamos colocar a GPL, são 32 litros, portanto, são logo 3 euros e tal de desconto. compensa, se tiverem uma BP com GPL ou P, compensa. Se vocês fizerem como eu, que vão testar o depósito 3 ou 4 vezes por mês, o depósito de GPL, vou testar o depósito 3 ou 4 vezes por mês, a colocar 32 litros de cada vez, vocês conseguem usufruir da mensalidade do ACP, que são 8 euros, ter acesso ao resto dos serviços todos e ainda conseguem ter poupança de combustível. Portanto, compensa em certas situações, especialmente se tiverem uma BP com GPL próximo de vocês. Promoções da BP que eu utilizo não conheço mais nenhumas, pá, pode haver mais. Eu não estou a incluir aqui promoções bancárias, porque eu sei que há cartões ao 123 do Santander que dá desconto em combustível, a Caixa Agrícola também dá desconto na Prio, Salver, mas esse é raro a utilizar. Ora bem, outro que eu também uso bastante e porque tenho uma Cepsa no caminho e gosto da gasolina da Cepsa, não conheço nenhuma Cepsa com GPL, sou sincero, é o cartão DECO Mais da Proteste, também tens o link aqui por baixo para pedir, também é um cartãozinho que eu gosto bastante, de chegar a passar, dá desconto, está feito, com outra vantagem que os pontos que vocês acumulam aqui de cada vez que vão abastecer, depois podem descontar em combustível, mil pontos, dá à direita um euro de desconto em combustível e os pontos não é um ponto por litro, aquilo tudo, vocês depois ganham pontos por ir à área de serviço mais próxima de vossa casa ou à área de serviço onde costumam ir, mais de não sei se piserem o aditivado ganham os pontos a dobrar, portanto, eles têm uma fórmula um bocado estranha de calcular pontos, mas pronto, cada mil pontos um euro de desconto em combustível e, é pá, compensa, eu gosto dos combustíveis da Cepsa, por norma, também a Cepsa tem os combustíveis um nadinho mais baratos que comparando com a BP e a Galp, por isso, compensa sempre, além disso, este cartão não custa nada para pedir, não tem nada que se pagar, apesar de ser DEC+, foi uma parceria que eles fizeram na altura, compensa ainda bastante, não tem que pagar nada a DEC, não tem que pagar mensalidades nem nada, provavelmente vão começar a receber emails da DEC de vez em quando ou liga-vos o chat a tentar vender-vos a porcaria das revistas da DEC de vez em quando, sim, isso é uma verdade, no meu caso, não sei se acontece porque eu acho que o número de telefone que lá está é o número antigo e nem liga nenhuma, por isso, cartãozinho DEC+, para utilizar na Cepsa vale a pena. O Jumbo, deixem-me tapar aqui os números porque isto é um cartão de crédito, débito e afins e, portanto, cartão Jumbo+, para quem vai abastecer ao Jumbo, podem pagar com este cartão, recebem 2% daquilo que abastecerem recebem ou 2 cêntimos por litro, recebem um vale, um talão para gastar novamente na loja, portanto, este funciona ao contrário. Problema, isto, meus amigos, é um cartãozinho de crédito e, vocês podem pedir o débito direto, sim, cai-vos logo na conta, eu não gosto de usar cartões de crédito, sou sincero, porque isto depois tem sempre despesas acrescidas, não é? Tem despesas de manutenção, tem despesas disto, despesas daquilo, despesas do outro, não é? Eu não gosto, mas fica a informação, há o universo do continente, também tinha, acho que tinha uma coisa destas, não sei se dá desconto na Galpo também ou não, acho que dá, portanto, o universo da Galpo também dá. por último, daquelas que eu costumo utilizar mais regularmente, tenho aqui o meu ticket de refeição, e isto porquê? Porque Repsol, a nível de parcerias, é pá, é uma maravilha, que aquilo dá desconto em tudo e mais alguma coisa. Eu queria ver se descobriá aqui onde é que estava as parcerias da Repsol, Produtos e Serviços, Estações de Serviços e Cartões, está aqui. Ora bem, a Repsol dá então até 9 cêntimos por letro com uma batelada de cartões. O cartão do Benfica, do Porto, do Braga, o do Sporting também deve dar quase de certeza, não? Do Marítimo, do Bolenses, ou do Comitê Olímpico de Portugal, dá desconto, eles têm uma batelada de desconto. Os cartões bancários também são um carradão deles. Tenham o cartão do Corte Inglês, o cartão da FNAC, também dá. Os cartões de refeição, este, o Euroticket, dá 5 cêntimos por litro no combustível. O cartão da Norauto, o cartão da Peugeot, é pá, depois tens o cartão da Antral, dos táxis, o do recheio, tens o, há da Associação Mutualista, Monte Pio, tens o do Interpass, tens o cartão solidário, o cartão universitário, portanto, a Repsol tem uma batelada de cartões que quase de certeza vocês já têm um na carteira, que podem utilizar para ter desconto na Repsol, no meu caso, foi este, o cartão de refeição, portanto, é chegar, passar, ter desconto, ir embora, é daquelas promoções que eu gosto. portanto, a Repsol aqui teve uma jogada espetacular que quase de certeza vocês já têm um destes cartões no bolso e, portanto, podem usufruir destes descontos. Depois, a Priu, eu não falei aqui, mas a Priu, eu errar lá a ir, mas vou acrescentar aqui, não conheço nenhum cartão de parceria para além do da Caixa Agrícola, portanto, lá está, cartões bancários, a Rede Energia, também não conheço nenhum cartão de desconto, epá, e eu acho que já falei todos, ou pelo menos, já falei aqueles que eu uso mais e isto, porquê que eu estou a trazer isto? Porque isto pode, vocês podem trazer aqui uma poupança relativa. Para já, eu já referi este da Galper, se, ah, eu vejo muita malta que vai abastecer ao Jumbo, tenham atenção a isto, se vocês utilizarem este cartãozinho, normalmente fica mais barato ir abastecer à Galper do que ir abastecer ao Jumbo, porque o Jumbo, o GPL, ao dia 2 na Galper está a 61 cêntimos e no Jumbo continua a estar a 56, porque eles não têm modos de atualizar aquilo. E por isso, a 61 cêntimos menos os 6 ou 7 cêntimos, se vocês terem os 7 cêntimos, fica o GPL a 54, 2 cêntimos mais barato. Se vocês utilizarem o desconto normal, fica a 55 cêntimos, portanto, ainda assim, mais barato que no Jumbo. E isto, para concluir, e vou-vos dar o exemplo porque é que às vezes eu tenho este trabalho, de andar sempre com este molhinho de cartões no carro e ir descontar. falando no GPL, eu ponho em média um depósito de GPL, eu devo fazer 5 a 6 depósitos de GPL por mês. Portanto, estamos a falar de 32 litros vezes 5, vou fazer pelos 5, são 160 litros por mês. Nestes 160 litros por mês, se eu utilizar o desconto da... pá, vou ficar pelo da gal, por 6 cêntimos por litro, 6 cêntimos, 6 vezes 160, espera, não, assim, posso fazer assim, 6 cêntimos vezes 160 litros dá-me 960 cêntimos, isto dá-me, dividir por 100, ok, dá-me 9,60 euros. Portanto, só o simples facto de passar um cartãozinho quando vou abastecer pode-vos dar uma poupançazita de 9,60 euros, 10 euros por mês, depois ainda temos que pôr gasolina e isso tudo, e depois depende também das promoções, mas pronto, 10 euros por mês ao final do ano são 120 euros que vocês ganharam só pelo simples facto de passarem um cartãozinho de cada vez que vão abastecer e, portanto, é pá, 120 euros ao ano é dinheiro, provavelmente dá-vos quase para pagar uma das prestações do vosso Dacia ou pelo menos dá-vos 4, 120 euros, não, não dá 4, dá 6 depósitos vejam só, 6 depósitos de GPL ou pôr das contas de outra maneira mais entusiasmante o andar com estes cartõezinhos vai-vos dar então 9,60 euros de desconto por mês o que significa que mês sim, mês não vocês vão ter um depósito de GPL à borda pensem nisto e vale a pena portanto, eu já vos mostrei aqui alguns dos cartõezinhos aqueles que eu costumo utilizar e sim, são bastantes não os utilizo só para ter os descontos de combustível tem-se os links aqui por baixo se quiseres pedir e pá, e vale a pena há aqui descontos que valem a pena eu não gosto muito daquele desconto de talão de andar para um lado e para o outro é verdade mas se o desconto valer a pena e se eu fizer compras convém referir isto se eu fizer compras nessa superfície até utilizo essa voltinha do talão para um lado e para o outro mas pronto meus amigos hoje fui até a falar dos descontos de combustível espero ter dado uma ajuda para vocês pouparem uns trocos tens os links das campanhas aqui por baixo na descrição onde podes pedir estes cartões provavelmente alguns se calhar até já tens tu também na carteira não é nada de mais não é ciência nuclear são pura e simplesmente juntar aqui então algumas dicasinhas nos vídeos para vos ajudar a poupar uns trocos meus amigos por hoje então está tudo até para a próxima e um grande abraço